Olá pessoal, vamos começando mais um vídeo aqui para o nosso canal Nanda Crochês. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu joinha já logo no começo do vídeo e não, vocês não estão no canal errado, é o nosso canalzinho de crochê. Hoje nós vamos fazer uma roupinha para o nosso pet, que eles também merecem para esse friozinho, né? Vamos para a nossa listinha de materiais? Gente, olha só, para fazer a roupinha da minha cachorrinha, a gente vai usar lã, tá? A minha cachorrinha, ela é pequenininha, ela é uma Pudotoy, ela não é micro não, mas ela é bem baixinha, eu acho que chega no tamanho de um cachorro médio, tá? Então, eu não tenho tamanho específico, eu vou fazer experimentando nela. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar como que ficou nela, para vocês terem mais ou menos a noção do tamanho, tá? A gente vai precisar de lã, eu vou usar de duas cores, porque eu tenho aqui, vou fazer a golinha de uma cor e o corpinho de outra. Vamos usar a agulha número quatro e uma tesoura. Vamos para a nossa aulinha de hoje? Gente, olha só, vou fazer a golinha na cor cinza e o corpinho depois eu vou fazer na cor rosa, tá? A gente vai começar fazendo 40 correntinhas, pra dar início a nossa golinha, tá? Dá a laçadinha inicial e vamos fazer 40 correntinhas. Eu vou fazer minhas 40 correntinhas aqui e já volto aqui com vocês, tá? Depois que a gente fez as 40 correntinhas, a gente estica aqui certinho, ó, e junta uma pontinha aqui com a outra, tá? Que a gente vai trabalhar com carreirinha fechada. Aí, junta aqui com ponto baixíssimo, aí a gente vai subir três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto. E vamos trabalhar em cima dessas correntinhas que a gente fez, nós vamos fazer 40 ponto alto, tá? Porque vai ser um ponto pra cada correntinha, vai dar 40 ponto alto. Nós vamos fazer em volta da carreira todinha. Ponto em cima de cada correntinha que a gente fez aqui. Eu vou terminar as minhas aqui, a hora que tiver com as 40 pronta, aí eu volto aqui pra gente continuar. Gente, olha só, fiz aqui as nossas, os nossos 40 ponto alto, um ponto pra cada correntinha. Aí, a gente vai fechar aqui na terceira correntinha, que a gente subiu pra fazer o nosso primeiro ponto alto, com ponto baixíssimo. Ô, gente, eu tô fazendo 40, eu fiz 40 correntinhas, 40 ponto alto, porque eu fiz as correntinhas e experimentei enfiando na cabecinha da minha cachorrinha. Aí, vocês fazem isso com o de vocês, tá? Vocês experimentam pra ver o tamanho. Que essa daqui vai tá bom pro tamanho dela, tá bom? Aí, a hora que a gente fecha aqui com ponto baixíssimo, aqui a gente vai fazer um punho pra colocar, é, pra ficar em cima do pescoço, né, a golinha. Aí, a gente vem aqui, ó, essas três correntinhas que a gente subiu, que foi o nosso primeiro ponto, a gente vai laçar esse ponto aqui por trás, vai puxar o fio, fazer um ponto baixo. E subir mais duas correntinhas pra dar a altura do nosso ponto alto. Aqui, a gente vai fazer aquele ponto relevo, um por um, tá? É um por baixo e um por cima. Aí, a gente vai laçar o fio, vim aqui no próximo, ó. Entra aqui nesse buraquinho, passa pela frente dele, vai lá atrás, puxa o fio... E vai fazer o nosso outro ponto alto. Laça o fio, vem esse aqui, ó, por trás dele, laça e faz outro ponto alto. Laça o fio, vem pela frente, ó, vem pela frente, vai lá atrás, puxa o fio e faz um ponto alto. A gente vai pegando um pela frente e um por trás, tá? Pra fazer o nosso ponto punho, ó, laça o fio, vem aqui, ó, por trás dele e faz o nosso ponto alto. Laça o fio, vem pela frente, vem aqui pra trás, puxa o fio e faz um ponto alto. Aí, nós vamos fazer assim pela carreira toda, tá? Tá? Pegando um pela frente e um por trás, pra ir fazendo o nosso relevinho. Fica um relevo pra trás e um pra frente. A hora que eu estiver chegando aqui no final da carreira, eu volto com vocês. Ó, chegando aqui no finalzinho da nossa carreira, eu fiz o último ponto aqui, que a gente pegou pela frente, laçou lá atrás. Que o relevo ficou pra trás. Aí, a gente vem aqui, ó, naquelas duas correntinhas que a gente subiu pra dar a altura do ponto alto... E fecha na última correntinha com ponto baixíssimo. Aí, a gente vem aqui, ó, por trás do ponto, laça o fio, puxa e faz um ponto baixo. E vamos subir mais dois, duas correntinhas pra dar a altura do nosso ponto alto. E agora, a gente vai fazer mais uma carreira desse relevinho aqui, tá? Do mesmo jeito que a gente foi pegando os outros, a gente vai pegar essa, ó. Laçou o fio, entra aqui no buraquinho, passa pela frente dele, pega a linha aqui atrás, puxa e faz o ponto alto. Laçou o fio, vem esse por trás dele e faz o ponto alto. Laçou o fio, vem no próximo, pega pela frente e faz o ponto alto. Aí, nós vamos seguir o mesmo padrão que a gente fez o outro, tá? O que é pego por trás é por trás, o que é pela frente é pela frente. Pra ficar, ó, o relevinho assim, tá? Que aí vai ficar parecendo um punho mesmo, ó. Eu vou fazer essa carreirinha aqui, é, inteira. Aí, a hora que chegar lá no final dela... Quer ver, ó, o jeito que já tá ficando aqui, ó, que bonitinho. Ó, já tá dando efeito de punho, ó. Tá vendo? Fica uma sanfoninha, ó. A hora que chegar aqui no final dela, eu vou fechar aqui, ó, na segunda correntinha que a gente fez pra dar altura do ponto alto. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo e vou amarrar o fio, já vou arrematar esse, esconder pra dentro e arrematar esse. E a golinha vai tá terminada. Aí, eu já vou voltar com a linha da outra cor pra gente começar a fazer o corpinho. Se você for fazer de uma cor só, não corta a linha. Só faz com ponto baixíssimo e espera pra gente continuar o resto, tá? Gente, olha só. Terminei o nosso punho, a nossa golinha. Aí, eu já cortei o fio, arrematei e amarrei a outra linha aqui mesmo onde que a gente terminou, tá? Se eu estiver fazendo de uma cor só, você não vai cortar a linha, você vai continuar do mesmo lugar. Como eu troquei a cor, eu vou... Eu já amarrei aqui e eu vou ir escondendo esse fio aqui, tá? Pra não amarrar. Aí, aqui, a gente vai subir três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto. Aí, a gente vai vir aqui, ó, em cima, tá? Aqui não é relevo, não. Aqui, a gente vai vir em cima de cada ponto e vai fazer um ponto alto. Nós vamos fazer cinco pontos altos. Ponto em cima de ponto. Aí, eu já tô escondendo o fiozinho junto, ó. Pode ver que eu tô fazendo em cima dos pontinhos, ó, tá? Eu tô pegando em cima de cada ponto. A gente vai fazer cinco pontos altos e no próximo um aumento. Pra abrir um pouquinho, porque o corpinho é mais grosso, né? Aí, essa carreira, a gente vai trabalhar assim, ela todinha, tá? Cinco pontos altos, um aumento. Cinco pontos altos, um aumento. O aumento, dois pontos altos em cima de um ponto só. Dois. Três. Quatro. Cinco. E um aumento. Dois pontos altos em cima desse ponto alto de base. A gente vai trabalhar assim por volta da carreira todinha, tá? A hora que eu terminar a carreira, eu volto aqui com vocês. Gente, olha só. Aqui no final, só tinha dado quatro pontos altos. Mas aí, aqui no quarto mesmo, eu coloquei um aumento, tá? Porque senão ia ficar muito distante um aumento do outro, aí eu coloquei um aumentinho aqui, tá? Que eu não sei quantas correntinhas que vocês vão fazer, qual o tamanho do cachorrinho de vocês. Mas se vocês verem que vai ficar muito distante um aumento do outro, coloca um aqui a hora que terminar, tá? Eu coloquei um aqui. Aí, a hora que a gente chegar aqui no fim, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, que a gente subiu pra fazer o nosso ponto alto, e vamos subir mais três correntinhas pra dar a altura do nosso ponto alto. Aí, agora, a gente vai trabalhar ponto em cima de ponto, tá? Agora, vai ser ponto em cima de ponto, que a gente já fez o aumentinho aqui. Aí, a gente vai trabalhar assim, ó. Eu vou fazer essa carreirinha, ponto em cima de ponto. Hora que eu terminar aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo, vou subir três correntinhas e vou fazer mais uma. Então, vão ser duas carreirinhas, ponto em cima de ponto, tá? Eu vou fazer as duas carreirinhas aqui, sem aumento nenhum, e já volto aqui com vocês. Gente, olha só. Eu terminei as nossas três carreirinhas. Aí, eu fechei aqui com ponto baixíssimo. E subi três correntinhas só pra dar a altura do ponto alto, tá? Aí, eu fiz umas marcaçãozinhas aqui, que agora eu vou explicar pra vocês. Olha só. Aí, eu subi aqui, como eu vou continuar com a mesma linha, não vou mudar de cor, que agora, primeiro, a gente vai fazer as costas, pra depois fazer a parte do peitinho que vai ser aqui no meio. Porque essa marcação aqui, onde eu deixei marcado, aqui vai ser o buraco das patas, tá? Então, o importante agora, não é nem tanto as marcação. Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão pegar o trabalho de vocês e dobrar no meio, tá? Dobrou. Aí, eu deixei, eu dobrei. Se eu tivesse dobrado certinho, esse aqui ia ficar aqui no canto. Mas, eu dobrei deixando assim, ó. Três pontos, tá vendo? Ficou, ó. Um, dois, três, tá? Eu deixei três pontos. Aí, o outro lado, ficou sobrando os três pontos. Aqui, tá? É que tá meio tortinho aqui, ó. Ficou aqui, ó. Um, dois, três. Porque o que a gente vai usar agora é essa parte aqui, tá? A gente vai fazer lá nas costas e vir aqui e carreira de vai e volta. Essa parte aqui da frente, a gente não vai fazer agora. Agora, a marcaçãozinha que eu fiz aqui, ó, pulando os três pontos, eu amarrei uma linha aqui. Aí, eu pulei cinco pontinhos e amarrei a outra aqui. Que aqui vai ser onde vai ser a pata. Aí, deixei cinco pontinhos aqui pro peito e cinco pontinhos pra outra pata, tá? Mas, o importante pra nós agora é esse aqui, ó, tá? Eu deixei três pontos aqui e três pontos aqui. Agora, nós vamos caminhar com ponto alto. Aí, nós vamos caminhar com ponto alto nessa parte aqui agora. Só que esse primeiro ponto aqui, a gente já vai começar fazendo um aumento, tá? Nesse primeiro ponto, a gente faz dois pontos no mesmo lugar. Ó, eu tinha feito a correntinha e fiz mais um ponto aqui. Aí, eu vou fazer cinco pontos altos e vou fazer mais um aumento, tá? Vou fazer mais uns aumentos aqui pras costas, porque a minha cachorrinha, ela é bem grossinha nas costas. O importante agora é a gente fazer a parte das costas. Essas outras marcações aqui no meio, não precisa fazer agora. Vocês fazem essa marcaçãozinha aqui e essa aqui, tá? Separa, marca aqui no meio, deixa três pontinhos pra cá, três pontinhos pra lá. E marca aqui, aqui no meio, depois a gente vai ver. Porque se você estiver fazendo maior ou menor que o meu, não vai dar o mesmo tanto de ponto que o meu, tá? Aí, vamos fazer as costas primeiro, depois a gente vai vir pra frente. Aí, aqui, ó, a gente fez o primeiro aumento, três... Quatro... Cinco. E vamos fazer outro ponto... Aumento aqui. Aí, nós vamos caminhar assim até chegar ali na marcação. Fazendo cinco pontos altos e um aumento. A hora que chegar ali perto da marcação, eu volto aqui com vocês. Ó, chegando aqui no finalzinho da carreira, eu tinha feito um aumento aqui. Aí, eu só tenho mais quatro pontos aqui. Porque aqui na marcação, a gente não vai fazer. Então, mesmo que deu quatro pontos aqui, aqui nesse ponto aqui no primeiro, no último... No primeiro e no último, eu vou fazer um aumento, tá? Aí, chegou aqui, a gente vai subir três correntinhas... Pra dar a altura do ponto alto. E vamos virar o nosso trabalho. Porque, olha só, vou mostrar pra vocês aqui o que a gente tá fazendo agora, ó. Esquece essas marcações do meio aqui. Vê só essas duas aqui, ó. Tá? Agora, a gente tá fazendo essa parte aqui, ó. Tá? Que vai nas costas do cachorrinho. Aqui, a gente esquece. A partir daqueles... Aqueles três pontinhos aqui e aqueles três aqui, ó. É, o que a gente tá trabalhando é agora aqui as costinhas do cachorro. Então, a hora que chegar aqui, a gente sobe três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Vira o nosso trabalho. E agora, a gente vai caminhar ponto em cima de ponto. Até o final da carreira. Hora que estiver chegando lá no finalzinho da carreira, eu volto aqui com vocês. Olha só, cheguei aqui no nosso penúltimo ponto. Nosso primeiro ponto, que é o último agora, foi aquelas três correntinhas que a gente subiu. Então, a gente vai fazer um ponto alto aqui, ó. Na terceira correntinha. Tá? Que é o nosso último ponto alto. A gente fez o ponto alto aqui. Sobe três correntinhas. Vira o trabalho. E vamos fazer de novo ponto em cima de ponto. Eu não fiz aumento aqui, não vou fazer aumento nessa outra, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer essa carreira que a gente vai fazer agora e mais uma. Porque essa parte aqui, a gente vai ficar com quatro carreirinhas, tá? Essa primeira que a gente fez os aumentos. Essa a gente não fez. Essa a gente não fez. E a outra a gente também não vai fazer. Vai ser ponto em cima de ponto. Então, aqui, ó. A gente vai subir ponto em cima de ponto. Até o final da carreira. Hora que chegar lá no fim da carreirinha. Hora que chegar aqui no finalzinho, ó. A gente vai fazer o nosso último ponto alto em cima aqui dessas correntinhas. Sobe três correntinhas. Vira o trabalho. E faz mais uma carreirinha, tá? Nós vamos ficar com quatro carreirinhas. Hora que eu fizer as quatro carreirinhas, aí eu já vou cortar o fio, amarrar. Porque aí a gente vai ter que fazer o lado da frente, que aí eu vou vir mostrar pra vocês como que vai ser. Tá bom? Gente, olha aqui. Terminamos aqui as nossas quatro carreirinhas, tá? Que foi pra parte das costas. Que a primeira foi com aumento e as outras três sem aumento. Aí, eu cortei o fio, amarrei. E aí, agora, a gente vai fazer a parte do peitinho, que agora eu vou mostrar as marcações pra vocês, tá? A parte das costas, ó, ficou aqui. Aí, agora, a gente tem que fazer o buraquinho dos bracinhos do cachorro pra depois fechar e continuar. Aí, como que ficou? Eu deixei assim, ó. Aqui, que a gente tinha deixado três pontinhos, a marcação tá aqui. Eu deixei cinco pontos pro buraco da patinha, tá? Porque depois a gente ainda vai fazer um punho aqui, vai fazer um acabamento, tá? E deixei cinco pontos no espaço aqui pra outra patinha. Pra ficar bem folgado, lembrando que o meu ponto é grande, a linha é grossa. E vocês vão medindo no cachorrinho de vocês, tá? Porque eu tô fazendo e tô medindo pra ver o que que vai dar certo aqui. Aí, ó, aqui no meio, me sobrou quatro pontinhos. E a marcação tá aqui, ó. Aí, como aqui só tem quatro pontinhos, eu amarrei a linha aqui, ó, em cima da marcação, tá? Que eu vou usar até aqui em cima da marcação e vou usar aqui em cima da marcação. Lembrando que tá sobrando os cinco pontos, vai ficar livre aqui. Tá? Aí, eu marquei a nossa linha aqui, amarrei já aqui, ó. E aqui, a gente vai subir três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Eu vou fazer um aumento no começo e um aumento no final, tá? Dessa primeira carreirinha. Vou levar a linha junto aqui já pra esconder ela aqui, ó. Aí, aqui, ó, a gente vai fazer os pontinhos do meio, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Aí, a gente vem aqui no da marcação aqui, ó. Igual a gente começou lá em cima do da marcação. E vou fazer um aumento aqui nesse ponto aqui, tá? Porque senão vai ficar muito estreitinho aqui. Aí, aqui, a gente faz um aumento. Um aumento no começo, um aumento no final. Não, não importa quantos pontinhos eu tenho de vocês. É só ir medindo certinho, centralizar a patinha, outra patinha, o meio, tá? Eu vou deixar um espaço bem bom aqui, mas porque depois eu vou fazer um punho aqui. Aí, ó. A gente ficou assim. Aí, aqui, a gente vai subir três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto. Vamos virar o trabalho. E vamos fazer ponto em cima de ponto. Aí, aqui, a gente vai ter que fazer quatro carreirinhas também pra acompanhar o das costas. Pra depois fechar a patinha pra continuar fazendo o corpinho pra baixo. Tá? Então, aqui, o aumento foi só na primeira carreirinha. Nas outras três carreirinhas vai ser só ponto em cima de ponto. Que a gente vai fazer, ó. Chegando aqui, ó, no final. O nosso último ponto em cima aqui da terceira correntinha que a gente subiu. Pra fazer o primeiro ponto. O nosso último ponto alto. Aí, a gente faz três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Aí, vamos virar o trabalho. Vamos terminar essa carreira, fechar, subir mais três correntinhas e fazer mais uma. Vão ser quatro. Pra acompanhar essa daqui. Eu vou terminar as quatro carreirinhas aqui. Não corta o fio. Porque a gente tem que emendar ainda no outro. Tá? Não corta. A hora que eu terminar as quatro, eu volto aqui. Gente, olha só. Terminei as quatro carreirinhas. Eu tô aqui, ó. Que a gente tá do lado... Terminamos aqui do lado avesso. Tá? Mas não tem problema, não. Então, como a gente deixou cinco pontos altos aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó. Cinco correntinhas desse lado aqui, ó. Tô do lado avesso. E aí, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou juntar aqui nesse lado aqui, ó. Que é da lateral. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Pra juntar esse lado. Tá? Pra fazer o nosso primeiro buraquinho. Aí, eu vou cortar a linha. Eu vou mostrar pra vocês certinho aqui como vai ficar. Tá? Eu vou amarrar aqui. Ó. Nós fizemos isso do lado avesso. Agora, a gente vira do lado certo. Ó. Tá vendo? Agora, a gente vai virar do lado certo e vai fazer aqui desse outro lado. Pra depois a gente continuar as carreirinhas. Ó. A gente vem aqui, ó. Nessa correntinha aqui. Nosso primeiro ponto, nosso último ponto alto aqui. Vamos amarrar o fio. Gente, essas linhas, tudo que tá ficando aqui. Depois, a gente vai escondendo. O que der pra ir caminhando junto, a gente caminha. E o que não der, a gente amarra. Tá? Aí, aqui, ó. A gente vai fazer também cinco correntinhas. Cinco correntinhas. E aí, vamos prender aqui, ó. No primeiro ponto. Com ponto baixíssimo. Tá? Aí, ó. Ficou assim, ó. Os nossos buraquinhos, ó. Das patinhas do cachorrinho, ó. Tá? Agora, a gente fechou aqui. E agora, a gente vai começar a fazer o corpinho. Aqui, onde que tem linha, ó. Que tem linha amarrada. Eu vou caminhando e vou levando a linha junto. Então, aqui, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. E vamos caminhar aqui, ó. Ponto em cima de ponto. Agora, a gente tá naquela parte das costas. Tá? Não tem aumento aqui, não. A gente tá na parte das costas. Vamos fazer ponto em cima de ponto. Eu vou fazer ponto em cima de ponto. Vou caminhando, levando a linha junto. A hora que eu estiver chegando aqui, no começo, onde a gente vai fazer a parte da frente. Aí, eu volto com vocês aqui. Gente, olha só. Eu já rodeei aqui, ó. A parte das costas. Tá? Aí, a gente chegou aqui nessa parte da frente. Onde a gente tinha feito aquelas correntinhas. Já tirei aquelas marcação também. Aí, aqui, onde que eu tô, eu tô tirando já as linhas, pra não ficar aquele monte de linha. Aí, como a gente começou daqui, deu a volta. Agora, chegou aqui, ó. Que a gente fez o nosso último pontinho aqui, que seria das costas. Aí, agora aqui, a gente vai fazer um ponto em cima de cada correntinha. Tá? Que nós fizemos cinco correntinhas. Então, vai ser cinco pontinhos. Pra completar essa parte aqui. Do peitinho. Aí, a parte da patinha vai ficar ali, ó. Quatro. Cinco. Essa carreira, eu não tô fazendo aumento. E tô caminhando, já tô escondendo todas as linhas. Aqui, eu já escondi uma, ó. Aqui, eu tô escondendo a outra. Depois, acaba que quase não tem nem nó, não tem nada, tá? Aí, eu não tô fazendo aumento nenhum. Como a gente já tinha feito um aumento aqui, ó. Aí, a gente continua aqui. Ponto em cima de ponto. Aí, aqui, eu vou terminar também. Vou terminar aqui até o final da carreira. Ponto em cima de ponto. Um ponto pra cada correntinha. A hora que chegar aqui no fim, eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando. Gente, olha só. Aí, terminei aqui os pontinhos em cima do peitinho. Fiz os cinco pontinhos e fechei com ponto baixíssimo aqui, tá? Aí, ficou assim, ó. Os buracos aqui ficou grandes, mas depois vai ter o punho que a gente vai fazer na outra cor. Aí, vai dar uma diminuída, tá? Mas, tá ficando muito boa essa roupinha. Um tamanho excelente, tá ficando até grandinha. Eu tô experimentando nela, ó. Fechamos aqui com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir três correntinhas. E agora, a gente vai fazer ponto em cima de ponto. E a gente vai fazer agora mais três carreirinhas, tá? Eu vou fazer mais três carreirinhas. Nós fizemos essa. E vou fazer mais três. Desse jeitinho aqui, tá? Só ponto em cima de ponto. Sem aumento, sem nada. É só contornando mesmo. Aí, agora, a hora que chegar aqui na frente, ó. É ponto em cima de ponto. Aí, a hora que chegar aqui, no final, a gente fecha com ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas e continua. Agora, nós vamos fazer, então, três carreirinhas. A hora que terminar as três carreirinhas, eu volto aqui com vocês. Gente, olha só. Terminando aqui, então, as nossas três carreirinhas que nós fizemos. Agora, essa outra carreirinha que a gente vai fazer, a gente vai mudar um pouquinho. A gente divide aqui, ó, certinho no meio, tá? Aqui a parte que vai as patinhas. Essa parte que vai as patinhas, nós vamos fazer ponto baixo. Aí, a parte das costas, a gente vai fazer ponto alto. Então, ó, tá dividido certinho aqui. Aí, como a gente parou aqui, ó. Então, aqui a gente vai subir... Uma correntinha. E vai fazer um ponto baixo... Aqui. Em cima das nossas três correntinhas, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer ponto baixo. Eu não vou nem contar ponto com vocês, porque vocês têm que ver o meio do de vocês, aonde que tá aí, ó. Vamos ver se já deu aqui. Ó. Vocês vão fazer ponto baixo até chegar aqui, ó. Ó. O meu meio é aqui. Aí, eu fiz esses pontinhos baixos aqui. Aí, agora, a gente vai fazer ponto alto. Que vai ser ponto alto nas costas. Pra dar uma encurvadinha, tá? Aí, agora, a gente vai fazer ponto alto até a gente chegar... Lá do outro lado. Até a gente chegar aqui, tá? Que a hora que a gente chegar aqui, a gente vai fazer ponto baixo também. Eu vou caminhar aqui com ponto alto na parte das costas. A hora que eu chegar ali do outro lado, que for mudar pra ponto baixo... Aí, eu volto aqui com vocês. Agora, não tem aumento, não tem diminuição, não tem nada, tá? A gente só vai mudar aqui pra dar uma mudadinha no modelo da roupa. E se o cachorro de vocês for mais comprido... Que a minha cachorra é curtinha... Aí, vocês fazem mais carreirinha, tá? Aí, eu vou fazer aqui. A hora que estiver chegando ali no outro lado, que for pra mudar o ponto, a gente volta aqui. Ó. Cheguei aqui do outro lado, caminhei com ponto alto, tá? Nas costas todinhas. Aí, agora que a gente chegou aqui na outra beiradinha... Agora, a gente vai... Do ponto alto, a gente vai passar a fazer ponto baixo. Tá? Do ponto alto, a gente já vai pro baixo, ó. E vamos caminhar assim... Na barriguinha toda. Até encontrar o outro ponto baixo que a gente fez ali. Tá? Ó. Aí, agora vai ser assim, ó. Porque aí, vai mudar o modelinho, tá? A hora que eu estiver chegando aqui, com ponto baixo aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui onde a gente começou, ó. Aí, a gente vem aqui no ponto baixo... Que a gente começou. E faz um ponto baixíssimo. E aí, nós vamos fazer mais uma carreirinha igual a essa, tá? Sobe uma correntinha. Faz um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, aqui, ó. Tá até mais fácil. Porque agora, vocês não tem que ficar medindo, tá? Onde tem ponto baixo, vai fazer ponto baixo. E onde tem ponto alto, vai continuar com ponto alto. Ó. Ponto baixo. Aí, esse aqui, ó. Já é ponto alto. Aí, esses aqui, vocês esticam mais pra ir acompanhando, tá? Ó. Que é onde vai dar aquela curvinha, que nas costas sempre é mais compridinho. Olha só. Tá vendo? Aí, depois, já vai ficar mais curvadinho nas costas. Agora, a gente vai continuar assim, ó. Onde for ponto baixo, faz baixo. Onde for alto, faz alto. Eu vou terminar os altos aqui. Depois, a hora que eu chegar lá no ponto baixo, eu vou fazer ponto baixo. Até chegar aqui no início da carreira de novo. Tá? Gente, olha só. Cheguei aqui no último ponto da carreirinha. Aí, a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui no último ponto baixo que a gente fez. Tá? Aí, eu já cortei o fio. Vou amarrar aqui, ó. Porque agora, eu vou fazer a última carreirinha de outra cor. Porque pra mim, aqui, o tamanho já tá bom. Mas, pra vocês, se não tiver bom, vocês aumentam essas carreirinhas aqui, tá? Que depois, vocês vão ver. Tá ficando bem grandinha, tá? Aí, eu vou passar uma carreirinha na mesma cor da gola. Tá? Vou passar uma carreirinha na mesma cor da gola. Vou começar aqui, ó. No ponto alto. Vamos começar aqui no ponto alto. Vou passar a carreirinha igual eu tô fazendo essa daqui, tá? Onde tem ponto alto, ponto alto. Onde é ponto baixo, ponto baixo. Vou passar essa carreirinha aqui do mesmo jeito. Só que eu tô começando aqui do ponto alto, ó. Do nosso primeiro ponto alto das costas. Tá? A gente sobe com três correntinhas pra dar a altura do nosso ponto. Vamos caminhando já, levando a linha junto. Que agora, eu já tô escondendo todas as linhas. E aqui, a gente vai fazer ponto em cima de ponto, tá? Pra terminar... Pra terminar... Com a cor cinza. Eu vou caminhar aqui. A hora que tiver chegando lá nos pontos baixos, eu volto aqui com vocês. Gente, cheguei aqui na parte do ponto baixo. Aí, vocês vão vendo que como já é a terceira carreira que a gente tá fazendo assim... Esse tá ficando bem alto e esse tá ficando muito baixo. Então, vai dar uma diferença muito grande aqui. Se a gente for fazer, vai ficar assim, né? Então, esse primeiro ponto baixo aqui... A gente vai fazer ele meio alto, tá? A gente terminou o nosso último ponto alto aqui. Aí, o primeiro ponto baixo, a gente faz ele um ponto meio alto. Que aí, já dá uma quebrada pra baixo. E aí, depois a gente vai com ponto baixo. Tá? Que aí, fica uma curvinha certinha. Olha só. Aí, agora a gente vai caminhar aqui com ponto baixo. A hora que chegar aqui, ó... No fim, o penúltimo ponto eu vou fazer ponto baixo. E o último eu vou fazer um ponto meio alto. Eu vou caminhar. A hora que tiver chegando ali, eu volto aqui. Ó, chegamos aqui no finalzinho da carreira. Fiz o nosso penúltimo ponto baixo aqui. Aí, o último ponto, a gente faz um ponto meio alto. Tá? E aí, a gente fecha aqui, ó... Na terceira correntinha, com ponto baixíssimo. Eu poderia parar aqui. Mas eu vou passar ainda uma carreira de ponto baixo em volta todinho. Só pra ficar mais firminho aqui nas costas, tá? Agora, é a última carreirinha. Só de ponto baixo. Só contorno mesmo. Aí, a gente sobe uma correntinha. E faz um ponto baixo. Aqui em cima daquelas três correntinhas que a gente fez. Que foi o nosso primeiro ponto alto, tá? Aí, agora aqui, ó... A gente vai fazer uma carreira. Eu falo, quando é ponto baixo assim que a gente tá fazendo um contorno... Eu falo que é a carreira de contorno. Porque se vocês deixam uma carreira... Eu vou mostrar um pedacinho aqui pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia do contorno que eu falo. Vocês que são iniciantes... Olha só. Se vocês deixam uma carreira assim, terminada assim... Ela fica espichada. Se você já termina com ela com ponto baixo... Ela fica mais firminha, tá? E eu acho, na minha opinião, que fica mais bem acabado. Então, agora a gente vai passar essa carreira de ponto baixo... Em volta todinha. E depois a gente vai fazer os bracinhos. Tá? Gente, olha só. Cheguei aqui no final da carreira já. Nem voltei com vocês ali, porque eu não mudei nada. Foi tudo ponto baixo mesmo, tá? Ponto baixo em cima do ponto baixo. Ponto baixo em cima daquele ponto meio alto que a gente fez. Foi tudo... Foi tudo a mesma coisa. Foi só contorno mesmo. Aí, ó... Chegou aqui no final da carreira. Fecha com ponto baixíssimo. Amarra o fio. E aí, a gente vai começar a fazer os bracinhos, tá? Ó, aí deu aquela encurvadinha. Olha só o jeito que ficou, tá vendo? Ainda mais se o cachorrinho for macho, ó. Aí, vocês podem aumentar as carreiras assim o tanto que vocês quiserem, ó. Olha que lindo que ficou. Aí, agora eu vou cortar o fio e vou voltar com vocês pra gente fazer os bracinhos, tá? Gente, olha só. Voltei aqui com vocês. Eu arrematei o fio aqui. Olha que lindo que ficou essa parte. Aí, aqui, ó... Pra gente fazer o bracinho agora... Olha só o jeito que a gente tá aqui. Eu amarrei a linha... Não no primeiro ponto, tá? Aqui de baixo, ó... Eu não amarrei no primeiro. Porque o primeiro a gente tem que fazer uma diminuição. Eu amarrei no segundo ponto. Aí, aqui, a gente vai subir três correntinhas pra fazer o nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer ponto em cima de ponto... Até a gente chegar ali no último... Pontinho... Pra gente fazer a diminuição. Que a gente tem que fazer a curvinha do braço, ó. Já tô carregando o fio junto aqui pra esconder. Olha só. Esse aqui é meu último pontinho. Que eu deixei um pontinho aqui e deixei um pontinho aqui. Aí, ó... A gente vai laçar o fio. Vai vir nesse último pontinho aqui. Ó... Vai puxar. Tira dois. Deixa dois na agulha. Vai laçar. Vim nesse aqui do lado. Que já vai tá virando o bracinho aqui, ó. Laçar o fio. Vim aqui do lado. Tirou dois. Ficou com três. Tá? Aí, a gente tira os outros dois. Porque a gente fez um Vzinho aqui, ó. Tá? Pra começar a dar curva no bracinho. Em cada pontinho desse deitado... A gente vai fazer dois pontos. Mas os do canto... É um que é... Pra diminuição. E aí, a gente vai fazer mais um. Aí, depois, nesses próximos pontinhos aqui... A gente vai fazer dois pontos altos... Em cima de cada... Argolinha desse aqui. Desses pontos deitados. Tá? Vou fazer aqui. Chegando aqui na outra curvinha, eu já volto aqui com vocês. Ó, cheguei aqui na outra curvinha. Fiz um ponto aqui. Agora, o outro ponto, ó... É onde a gente já vai fazer o nosso Vzinho aqui, tá? A gente laça o fio. Faz meio ponto alto. Tirou dois, ficou com dois. Laça de novo, vem no primeiro ponto aqui. Tirou dois, ficou com três. Aí, tira os três de uma vez. Tá? Aqui no outro eu falei tira dois. Mas não é dois, é três. Aí, agora aqui, a gente vai caminhar ponto em cima de ponto. E aí, eu volto ali na próxima curvinha. Tá? Aqui o resto, ó, quando é ponto em cima de ponto. E quando é no deitado, é dois pontos dentro de cada ponto deitado. Aí, chegamos aqui na outra curvinha. Ó, o último ponto. A gente laça o fio. Vem aqui. Tirou dois. Laça o fio. Vem aqui no ponto deitado. Tirou dois. E ficamos com três. Aí, tira os três de uma vez. E ficamos com o nosso V. E com isso, ó, tá arredondando aqui, ó, o bracinho. Tá? Aí, aqui dentro desse mesmo ponto, a gente faz mais um. Porque são dois dentro de cada um. Aí, eu vou terminar aqui. A hora que chegar na curva, eu volto aqui. Ó, chegamos aqui na nossa última curvinha, tá? Fizemos já um ponto. Agora, vamos pro segundo ponto, que já é o ponto do V. Tirou dois, ficou com dois. Aí, vem aqui no último ponto, ó, que a gente começou aqui no segundo. Aí, vem aqui. Tirou dois, ficou com três. Aí, tira os três de uma vez. E aí, a gente vai fechar aqui com ponto baixíssimo, tá? Na terceira correntinha que a gente subiu pra fazer o ponto. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui, ó. Olha só. Já ficou uma rodinha, tá vendo? Mas, eu não vou deixar assim. A gente vai fazer uma única carreirinha só desse um por um do relevo, tá? Vou fazer só uma carreirinha, pra não ficar muito grosso no bracinho do cachorro. Olha só. A gente fechou com ponto baixíssimo aqui. Aí, vem aqui, ó. Nessas três correntinhas que a gente subiu pra fazer o nosso primeiro ponto alto, a gente vem por trás. Laça o fio, puxa. E faz um ponto baixo. Sobe duas correntinhas. Vai ser igual da gola, um por um, tá? Só que a gente vai fazer só uma carreirinha. Aí, laça o fio. Entra aqui, ó. Passa pela frente, vem aqui atrás. Puxa o fio. É igualzinho da gola, tá? É um pela frente, um por trás, ó. Vem aqui por trás. Laçou. Faz o nosso ponto alto. Laçou. Vem aqui pela frente. A hora que chega aqui na curvinha, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse da curvinha aqui. Esse V aqui. Ele é um único ponto, tá? Então, esse, ó. A gente pegou por trás. Esse a gente vai pegar pela frente. E aí, a gente vai pegar os dois juntos. Porque ele é um ponto só. Porque a gente fez um V, tá? Não esquece disso. Ele é um ponto só. Aí. Aí vem no próximo. Aí os outros pontos, é tudo individual. Mas quando é o V, ele é um só. Olha só. É um por trás, um pela frente. Um por trás, um pela frente. Tô chegando ali no outro V, pra mostrar pra vocês. Gente, e tudo que a gente estiver fazendo nesse bracinho. Eu vou gravar um. Aí depois vocês faz no outro, tá? Eu vou fazer um só. Aí depois o outro é só voltar o vídeo e fazer igual. Ó, um por trás, um pela frente. Chegamos aqui no nosso V, ó. Ó, o V tá aqui. Ele é um único ponto. Aí esse eu tenho que pegar por trás. Ó. Pegou por trás. Faz o nosso ponto alto. Aí vem o outro. E pega pela frente, tá? Eu vou fazer só uma carreirinha desse jeito aqui. Só pra dar uma, um pouco, uma apertadinha aqui no bracinho. Mas pra não ficar muito apertado. Pra não incomodar o cachorrinho, tá? Eu vou terminar essa carreirinha aqui. A hora que eu estiver chegando no fim, eu volto aqui pra mostrar. Ó, chegando aqui no nosso último pontinho. Esse a gente pegou pela frente. Aí esse aqui, a gente vai pegar por trás, ó. Que é o nosso último V. E aí a gente fecha com ponto baixíssimo. Na segunda correntinha que a gente subiu. Pra fazer o nosso primeiro ponto. E aí a gente vai cortar o fio. Vou mostrar como que ficou aqui pra vocês. Que a gente vai cortar, depois a gente arremata aqui. Esconde o fiozinho, tá? E agora, olha só. Quer ver? Aí aqui a gente vai esconder. Olha só pra vocês terem uma noção. Tá vendo? Era um quadradão, ó. Aí ficou, ó, redondinho. E já ficou pequenininho. Tá? Ó. Pra colocar o bracinho do cachorrinho. Tá? Aí agora vocês vão fazer do mesmo jeito que vocês fizeram esse. Vocês vão fazer esse. Aí a hora que eu terminar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Gente, olha só. Terminei a roupinha. Já vesti nela. Olha que graça que ficou. E ficou certinha, olha. Ficou até folgadinha, ó. Cabe num cachorrinho até maior. Olha que linda que ficou. Eu vou deixar ela abertinha aqui. Pra vocês verem certinho como que ela ficou. Deita, querida. Deita pra as meninas ver. Deita pra as meninas ver. Como que ficou bonitinho o cachorrinho da mamãe. Gente, se vocês gostaram do vídeo, compartilha, se inscreve no canal, deixa um joinha já. E fiquem todos com Deus. E até a próxima aula. Vou deixar umas fotos passando aqui no final pra vocês, tá? E até a próxima aula.